Olá, meninos e meninas, professor Douglas, o professor de Geografia do nosso projeto pré-ENEM, que está aí atrás da tua vaga na universidade, tá, gurizada? Então, eu sou um homem branco, de 1,75m, tenho cabelos curtos, barba também curta, e o meu adereço é o óculos de hastes grossas. Então, esse aí que eu descrevi sou eu, tá, gurizada? Vamos lá, então, para a aula 8, certo, gurizada? E no início das aulas, tu já sabe que nós temos os contatos do professor, né? Tem aqui o professor Ernesto Luiz Alves, que é o professor que me dá um apoio aí para a gente fazer as nossas aulas de Geografia. O Instagram ali, Douglas Robel, né, arroba Douglas Robel, marca lá, tá, pessoal? Marca lá para dar um apoio no nosso projeto. E o e-mail, né, para vocês tirarem dúvidas, tá, gurizada? Não vão para a prova com dúvidas, por favor. Agora, professor, estou com dúvida em tal questão, estou com dúvida em tal matéria ou tal conteúdo, vai lá e sana essas dúvidas aí, não vai com dúvidas. Tá, meninos e meninas, chegamos na aula 8. E a aula 8 nada mais é do que o Biomas Brasileiros, tá? Já trouxe aqui uma foto bonita dos Biomas Brasileiros, né? Nosso país aí é de tamanho continental, nós temos terras no norte, temos terras aí no sul, né, é extremamente grande o território brasileiro, tá? Bom, primeiro vamos combinar. O que é um bioma? Eu trouxe aqui algumas fotos para mostrar para vocês, algumas imagens, né, de biomas aí, de paisagens, né, muitas vezes diferentes. Tu sabe o que é um bioma, né? Na aula anterior a gente já disse o que é um bioma, então está relacionado aí à geomorfologia, né, à fauna, à flora e também ao clima, tá, gurizada? Olha aqui, ó, nós temos aqui embaixo, aqui, por exemplo, né, o bioma seco, né, um extremamente seco, olha aqui, ó, os cactáceas, né, aquela coisa toda, olha aí, ó, mostrando aqui para vocês, né, cactos, né, aquela coisa toda retorcida e tal, é um bioma seco, a gente já sabe disso, tá? Vamos dar então continuidade, olha aqui, ó. O que que nós temos no Brasil? Quantos biomas nós temos? Então, nós temos seis biomas, seis grandes formações aí dos biomas, tá, gurizada? Tem que saber os nomes, infelizmente, tá? Bioma da Amazônia, né, o bioma amazônico, bioma da Caatinga, bioma Cerrado, né, bioma Pantanal, bioma da Mata Atlântica e o bioma do Pampa, tá, gurizada? Aqui, o bioma Pampa é só do Rio Grande do Sul, a gente vai ficar, vai falar um pouquinho de cada um, tá, gurizada? Então, esse mapa aqui, essa imagem, vocês têm que ter muito claro na cabecinha de vocês, né, o que que é cada um deles, aonde eles estão situados, tá, e como que eles vão se relacionar, tá, gurizada? Então, vamos passar aqui mais um. Vamos entrar então já no bioma da Amazônia, tá, gurizada? Então, o bioma amazônico, ele é o maior bioma que nós temos aí no nosso território, tá? Ele tem influência, então, do clima equatorial e ele se característica pela baixa amplitude térmica. Isso quer dizer, não tem aquela temperatura, diferença entre a mínima e a máxima, ela não é muito grande, tipo, a mínima é 25 e a máxima é 28 ou 30, então, tu tem aí uma baixa amplitude térmica. É sempre quente. Então, tu permite uma evapotranspiração, né, dessas, dessas árvores, desse, dessas, da, 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 das árvores, né, enfim. Elas vão ter, então, várias, muita evapotranspiração, então, vai ter bastante vapor nesse local, né, os rios também, aquela coisa relacionada a isso, tá, gurizada? Então, o que que acontece? Se tem muito calor, muita evaporação, evapotranspiração, né, dos rios, das árvores, tu vai ter bastante chuva. Então, é um local que tem bastante umidade, tá, gurizada? Bastante chuva relacionada a isso. Outra coisa, a gente vê, né, aquelas árvores, aquelas árvores grandes, lindas, maravilhosas, e aí a gente acha, né, acredita que o solo, ele é um solo de boa qualidade, mas não, ele não é um de boa qualidade, ele sofreu e sofre lixiviação, né, que é o, quando a gente tem a lavagem do solo, é quando aquelas nutrientes são levadas. Onde é que a gente vê lixiviação, né, grosseiramente fazendo uma relação? Olha aqui, ó, essa imagem vai mostrar aqui de baixo, né, vai mostrar como é que é a lixiviação, é que nem passar café, certo? A água tá ali quente, né, no café e ele vai levando os nutrientes, certo? E é a mesma coisa que acontece no solo da Amazônia. Então, a água, né, acaba lixiviando, acaba levando esses nutrientes e o solo fica pobre. Então, quando tu retira essa floresta, acaba tendo solo muito, muito ruim. Eu trago pra vocês aqui, a floresta, ela é dividida em três, tá, gurizada? Ela é dividida em três. Então, tu tem a Mata de Gapó, que é aquela mata, né, que tá dentro do rio, né, tá dentro das margens bem próximas do rio. A Mata de Várzea, que ela vai sofrer, vai ser sazonal, né, uma hora ela tá alagada, outra hora ela não está alagada, ela está seca. E a Mata de Terra Firme, tá, gurizada? Que é maior, que é mais volumosa, aquela coisa toda. Tá, meninos? Então, lembra disso, muitas vezes pode aparecer na tua questãozinha aí, ó, exatamente isso, né, Mata de Gapó, Mata de Várzea e Mata de Terra Firme, pode aparecer na tua prova e aí, então, tu tem que saber diferenciar, né, e poder seguir aí nas tuas questões, tá? Vamos passar mais um aqui, problemas, né, problemas ambientais, o desmatamento, as queimadas, né, a garimpagem, né, o agropastoreio, então, a biopirataria também, muitas pessoas, muitos, alguns cientistas, não muitos, né, vêm aqui, retiram, então, espécimes, né, da nossa Amazônia e levam, sem, né, fazer as questões relacionadas a isso. E eu trago a imagem pra vocês, esse mapa aqui de cima, ó, vai mostrar pra vocês, esse mapinha, justamente o arco, né, de desmatamento, olha só, essa parte aqui já tá desmatada vermelha, tá? E essa parte em amarelo, ela é sob pressão da garimpagem, né, da grilagem de terras, né, então, toda essa questão do desmatamento, tá? Meninos e meninas. Então, esse mapa mostra pra vocês. E essa questão aí do desmatamento, a gente consegue ver através de informativos, de projetos, né? E aqui tá um QR Code pra vocês sobre esses projetos, né, de desmatamento, olha lá, ó, então tu aponta aí a câmera do teu celular e vamos ver, né, tem o site relacionado a isso, né, do INPE, entre outras coisas. Tá, meninos e meninas? Vamos pro próximo aqui, então? Então, Caatinga, tá, gurizada, Caatinga, esse nome é originário dos povos indígenas e quer dizer Mata Branca. Por que Mata Branca? Porque a região da Caatinga, ó, onde a gente tem aqui o matinho, desculpa, tem o mapinha, né, que tem esse mato, ele é, então, de uma extrato arbóreo mais, não tanta folha, tá, gurizada? Ele é mais seco, né, e aí, então, tu vai ter esses galhos retorcidos, né, essa vegetação, também tu vai ter, ó, cactáceos, né, cactos aqui relacionados a isso. Olha só como é que é, né, branco aqui, aquela coisa toda. Tanto é que o sertanejo, né, que mora nessa região, que a gente chama de sertão, ele vai ter uma roupa pra isso, né, que é o gibão, aquela roupa de couro pra ele poder entrar no, tirar o gado, aquela coisa toda. Então, aquela roupa de couro pra não sofrer, né, arranhões, aquela coisa toda, tá. Mas por que que é sertão, por que que não chove, por que que é o semiárido? Porque nós temos um tipo de chuva, né, a formação chuvosa, justamente chamada de, desculpa, gurizada, de chuva orográfica. Olha aqui, eu trouxe essa imagem, né. Então, vem esse vento da Lísio, carregando essa, 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 essa umidade, né, e aí ele tem aqui o planal da Borborema. Quando ele faz esse movimento aqui, vai chover justamente nessa borda aqui do planalto, né. Quando passa o, o, a nossa querida massa de ar, ela já passa seca. Então, essa região aqui, já da Depressão Sertaneja, já não vai ter mais chuva, tá, gurizada. Então, é a formação do, da chuva orográfica. E olha aqui, ó, aqui embaixo tem um mapa, certo, que vai mostrar aquilo que a gente tem, a divisão que nós temos. Então, nós temos a zona da Mata, né, que é a Mata Atlântica, né, vai mostrar ali a Mata Atlântica. O Agreste, que é uma região de transição, que recebe um pouco mais de chuva, vai depender dessa força. E aí, quando nós cruzamos aí esse planalto, né, da Borborema, já temos o Sertão extremamente seco, né, já muito seco, aquela coisa toda. E aí, o Meio Norte, né, que já é uma região de transição ali, que nós temos essa, mais chuva, aquela coisa toda, que recebe o aporte aqui da Floresta Amazônica. Tá, gurizada. Então, essa é a Caatinga. Problema, né, a grande questão que nós temos hoje para tentar sanar essa questão da água, nós temos é a transposição do Rio São Francisco. Tá, gurizada. Então, uma obra faraônica, né, extremamente grande, extremamente cara, que tu vai retirar água, então, do Rio São Francisco. Tá aqui, né, o Rio São Francisco, o mapa aqui mostra direitinho para vocês. Ela é dividida em dois eixos, o eixo norte e o eixo leste. Então, ele vai ligar esse rio Perene, que é um rio permanente, com leitos de rios mais, que são sazonais, certo? Então, tu tem que transpor. Aqui é uma área mais alta, né, deve ter aqui um divisor de águas. Então, tu vai fazer casas de bombeamento, ó. Aqui em cima, agora, nós vamos ver as casas de bombeamento, ó. Tá vendo? Então, tu vai bombear a lomba acima, né, tu vai bombear para cima essa água, para ela poder correr de outras formas, tá? Qual que é as críticas, né, à má administração desses recursos, né, uma vez que essa obra de irrigação aí vai atingir poucas pessoas, né. Essa região, para vocês terem uma ideia, tem 27 milhões aí de habitantes. E essa obra vai atingir pouquíssimas pessoas, tá, gurizada? Então, é uma obra faraônica para atingir poucas pessoas. Essa é a grande crítica, né. Fora as ambientais que tu vai secar o rio São Francisco, vai tirar uma porte de água, tá, gurizada? Essa é a questão. E aí eu mostro para vocês, aqui embaixo, ó, vai mostrar uma foto, né. Olha só como é que fica aqui. É um canal, né, um dos canais aí tu consegue irrigar aqui perto, né. Já vai ter uma floração, né, uma quantidade maior aí de plantas, tá, gurizada? Extremamente rico o solo da caatinga, extremamente rico em nutrientes, certo, gurizada? Dá um pouquinho de água, dá um pouquinho de chuva, ele, pá, vem que é uma coisa linda, tá, gurizada? Então, essa é a questão, tá, meninos e meninas? Uma outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, no mapa aqui, ó, vai mostrar o mapa aqui para vocês, essa região aqui, ó, de Juazeiro e Petrolina, gurizada, ó. Nós temos um polo de fruta, um polo frutífero, tá, gurizada? Extremamente bonito e tal, mas é todo ele voltado à produção para o mercado externo, tá, gurizada? Então, esse mercado aqui, essa produção de Juazeiro e Petrolina, né, ele é voltado para a Europa, ele é voltado completamente para o mercado externo, tá, meninos e meninas? Vamos mais um aqui, vamos puxar aqui mais um, olha só o cerrado. Gurizada, o cerrado, então, é essa parte central aqui que nós temos no nosso país, tá, gurizada? Esse bioma a gente viu, né, que ele é seco, ele é bem diferente, então, ele pega ali o Mato Grosso, Goiás, né, e vai até o norte aqui do nosso país, tá, gurizada? A vegetação do cerrado, então, não possui um único aspecto, isso é característico, né, ela tem uma biodiversidade riquíssima, né, então, tu tem presença de gramas, tu tem presença de arbustos, de árvores, né, e uma das questões que é relacionada a isso é que é um hotspot, o que isso quer dizer? Que ele é um ponto quente, né, global, ele é um bioma que está sendo muito explorado, muito atacado aí pelo ser humano, e aí, então, a comunidade internacional colocou como sendo um hotspot, dizendo, olha, tem que tomar cuidado, né, a agressão a esse bioma está sendo muito severa, né, olha, que mostra bem direitinho onde é que ele é, tá, gurizada? E ele tem divisões, tá, e é um dos locais que tem muito atrativo de visitantes, né, como, por exemplo, aqui coloquei para vocês, no Tocantins, nós temos o Parque Estadual do Jalapão, né, as pessoas vão para lá, é lindo o Jalapão, tá, gurizada? Muito bonito, olha aqui as chapadas, né, as mesetas, né, o Parque Estadual das Mesas também, e a foto clássica que nós temos, né, vai mostrar aqui do ladinho, ó, nós temos duas formações arbóreas, uma lenhosa, isso quer dizer uma árvore, né, com aquela coisa ali que pode formar lenha e outra mais arbustiva, né, mais baixinha, tá, gurizada? E eu trago para vocês uma formação, né, uma floresta secundária que a gente chama, que é a Mata dos Cocais, certo? A Mata dos Cocais fica ao norte do nosso cerrado, ele fica entre a Caatinga e a floresta, tá, gurizada, então a Mata dos Cocais, nós temos, vai ter ali o coco Babassu, 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 se não me engano, agora me fugiu o nome, Babassu, se não me engano, Babassu, obrigado, Babassu, então tu vai ter esse, a utilização aí dessa região, tá? É uma floresta, então, secundária, né, que fica dentro do cerrado e aí é completamente diferente, tá, gurizada? Vamos, vamos dar continuidade aqui, olha lá, o que que a gente entrou? Ó, também problemas relacionados ao cerrado, hoje nós temos, então, concentrada atividade agrícola, tá, gurizada? Então, hoje a biodiversidade está sendo completamente arrasada, né, ou sendo agredida e é a principal fronteira agrícola que nós temos hoje no nosso país, tá? Mapitoba, né, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, então é uma região, é um local aqui, ó, vou mostrar pra vocês esse mapa, intocado, né, dentro desses quatro estados e é onde nós temos a maior fronteira agrícola hoje, né, voltado aí pro mercado externo, produção agrícola bem pesada, tá, gurizada? E aí eu mostro aqui pra vocês, vai ter uma outra, olha como é que é a produção na região do Mapitoba, ó, com pivôs, né, extremamente irrigada, ó, certo? A biodiversidade foi provavelmente bem devastada, né, então tu tem aqui só a monocultura. E do lado aqui nós vamos ver uma foto, né, como é que faz essas áreas aí de desmatamento. Então vai derrubando as árvores, vai fazendo aí o trator, o serviço dele aí, né, no... Isso aí, pra você ter uma ideia, é território calunga no Parque Nacional dos Veadeiros, tá, gurizada? Extremamente atacado. E aí nós entramos no Pantanal, tá, gurizada? O Pantanal, ele é um bioma que menos tem agressão, tá, gurizada? É o bioma que nós temos mais, menos contato do ser humano, tá, gurizada? Como é que forma esse bioma? Lembra que a gente viu, exatamente aqui onde tá mostrando aqui, né, como é que ele forma? Lembra que a gente viu aquelas forças de criação, né, do território? E justamente essa, aonde eu tô apontando aqui, nós temos a formação do relevo, né, ele só ergue pelas forças endógenas, e essa região, ela vai rebaixar, certo? Ela vai ficar mais baixa, então por isso que ela é uma planície de inundação, ela, seis meses do ano, ela vai estar extremamente inundada, seis meses do ano, ela vai estar um pouco seca, tá? E aí todas as fotos que nós vamos ver do Pantanal é justamente com água, né, e aí, ó, o turismo, vamos pegar aqui o turismo aqui em cima, aqui vai mostrar uma foto, os turistas ali, o cavalo com água até o peito, né, um animal aí vai ficar dentro da água permanentemente, então tu tem jacaré, né, tu tem toda essa fauna aí relacionada às águas, tá? Considerado pela Unesco, então, patrimônio natural mundial, isso é importante, é a reserva da biosfera, tá? E aí eu trago algumas imagens, né, todas elas, ó, tem água, todas elas têm água, ó, mostra exatamente uma água, né, uma árvore, ela deve ser adaptada a essa água, e aqui vai mostrar na outra aqui, ó, vai mostrar justamente essa questão, ó, dos lagos, né, formam lagos aí quando essa água é baixa, tá? Qual que é o problema hoje, tá? Agricultura com cultivo da soja, né, então, de novo, a fronteira agrícola atacando esses biomas, né, então o impacto ambiental não é restrito, então, à sua área de ocorrência, ele acaba tendo muita abrangência aí, né, então nós vamos ter queimadas, né, então o período seco vai ter bastante queimada, e aí eu mostro aqui a fotinho para vocês, né, a área extremamente devastada, né, o veado ali, né, o campeiro, tá justamente, né, não sabe para onde ir ali, ele tá completamente atônito, tá? Outra coisa que tá com problema também, né, então a caça de jacarés, né, é extremamente predatória, vai derrubando tudo, tá? E quando eu tiro essa vegetação, né, retiro essa vegetação, eu não vou ter o que segurar, e aí então eu vou ter muito problema de erosão, ó, mostro aqui para vocês justamente esse problema de erosão nessa região, que ela é rebaixada, né, então vai ter muito problema de erosão, vai assorear os rios, né, vai ter todo esse problema aí relacionado a isso, tá, meninos e meninas? Vamos passar então aqui mais um, e aí a Mata Atlântica, tá, gurizada? Entramos na Mata Atlântica, Mata Atlântica, hoje ela corresponde, da originalidade dela, só 12%, tá? Então ela foi super devastada. corresponde a 15%, por exemplo, do nosso território. Qual que é o problema, né? A Mata Atlântica, ela recebe esse nome justamente por ela ser, receber esse, receber o vapor d'água, né, receber toda essa questão aí de chuvas do Atlântico, né, e tá justamente na costa do Atlântico, tá? Então ela vai receber essas chuvas e aí ela vai formar, né, vai formar florestas, né, então é a Mata Atlântica, tá, gurizada? Qual que é o problema relacionado aqui, né, ambiental, essas questões aqui? Justamente porque 80%, né, 70%, 80% da nossa população, ela está na Mata Atlântica, né, situa-se na Mata Atlântica. Aqui está a localização e aí dentro da Mata Atlântica nós temos algumas peculiaridades, alguns ecossistemas. Um deles aqui, mais ao sul, né, é a Mata dos Pinhais, né, ou Florestas Ombrófila Mista, né, chamada aí. Nós temos aí o Pinheiro, né, uma conífera e ela está adaptada a uma altitude, né, nós temos uma altitude elevada ali e ela consegue se adaptar a esse local, tá? Outra coisa que nós temos também, ó, vai mostrar lá para vocês, o Manguesal, tá, gurizada? O Manguesal, então, é uma transição entre água doce e água salgada. Muito importante para o ecossistema marinho, porque vai ser berçário, então muitas espécies vão se reproduzir nesse local. Muita matéria orgânica, certo? Então, a coloração dele é sempre bastante preta por causa dessa matéria orgânica em decomposição. O cheiro também é algo bem forte, bem característico, tá, gurizada? Mas é um importantíssimo Manguesal para essa vida marinha aí, que ele é o berçário, tá, gurizada? E é extremamente atingido, né, uma vez que eu falei para vocês que 80% da população está nessa área, tá? Vamos ver aqui, ó, problemas relacionados a isso. Aquilo que eu falei para vocês, 80% da produção econômica, né, está sendo gerada nessa região. Nós tivemos até um ciclo econômico na história, que é o ciclo do pau-brasil, é devastado. Depois é retirada a mata e colocado a cana de açúcar, né? Então, é a exploração intensiva e a desordenada da floresta também. Então, tu vai arrancando tudo aí, né? Então, olha ali, como eu falei para vocês, 70% da região, da população brasileira está nessa região. Então, o que nós vamos ter? Muito problema de saneamento, né, sujeira e lixo, né? Eu trago a fotinho aqui para vocês, do Rio Tietê, tá? Olha lá, o Rio Tietê é extremamente poluído, né? Ele tem áreas aí que ele é considerado rio morto, quer dizer, não tem nada de vida, é só poluição, tá? Do lado, os lixões, né? Eu acho que vou mostrar aqui para vocês, os lixões que são buracos abertos, a céu aberto e coloca lá o lixo, tá? Não tem nenhum tratamento, e aí, dessa maneira, vai indo, tá? Essas são os problemas relacionados aí de foras sociais, tá? Meninos e meninas, vamos mais um aqui. E aí, entramos no Pampa, certo? O Pampa, então, ele é os campos sulinos, né? Os campos do sul, que tem aqui só no Rio Grande do Sul, tá, gurizada? É o único bioma que é restrito a um único estado, né? Olha lá, está mostrando aqui para vocês. Claro, dentro do Brasil é só o Rio Grande do Sul, depois ele vem para a Argentina, Uruguai, aquela coisa toda. Uma das questões muito importantes é o bioma menos protegido, é o bioma que tem bem menos programas de proteção, essas questões aí de proteção, tá? De reservas, né? Para ter isso aí. Então, a vegetação típica desse campo, né? Aquelas graminhas, né? Gramíneas, né? Relacionada a isso, né? São ervas, né? O herbáceo ali. Então, o clima é subtropical, isso quer dizer temperatura média é 19 graus, então, tu tem um frio mais alto, um período bem de frio, um período bem de quente, tá? O relevo deles é as planícies, as famosas coxilhas, né? Olha aqui, mostra aqui para vocês, ó. As coxilhas, né? São aquelas, aqueles morros, né? Bem suave, né? Quase não tem ponte agudo, né? Bem suave, tá? Vamos passar mais um aqui? E aí nós entramos no problema que nós temos aí no Pampa, né? Então, com essa intervenção antrópica, né? A intervenção do ser humano, a biodiversidade do Pampa, né? Desse bioma, tá sendo atacado, né? Primeiro com a utilização da soja, né? Como monocultura. Então, vai acabar ali com essa biodiversidade. E aí eu trago a fotinho aqui para vocês, né? Olha lá, ó. Bem verdinho aqui em cima, vai mostrar agora para vocês. Bem verdinho, né? A soja, tá? A biodiversidade aqui é bem atacada, bem fragilizada. E embaixo aqui, eu vou mostrar uma fotinha aqui para vocês da civicultura. Também é outra questão a ser atacada, né? Essa monocultura de árvores, né? A civicultura, tá, gurizada? Outra coisa que nós temos muito agressivo aqui é o capim anone, tá, gurizada? Olha lá, vai mostrar para vocês. O capim anone, então, ele é um capim que foi colocado, né? Foi trazido aí e ele está acabando com essa biodiversidade. Tá, meninos e meninas? Chegamos ao fim de mais uma aula, uma aula também densa, Biomas Brasileiros, ela é bem densa, tá, gurizada? E lembra, não fica com dúvida, tem dúvida, aciona lá, né? E partiu passar, meninos e meninas. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto